Bom, então, se não se importar, é fazer-me preciso. Teremos mais uns 5 minutinhos, 6, 5, 4, depois vamos começando a falar. Nós vamos ter uma parte prática. E a ideia que nos ocorreu a mim à coordenação do curso é gravarmos alguma parte. É um dos nossos colegas que é utilizado, saber algo do colegas que não queira aparecer. A minha vez. É só para o povo. Não é para o povo. É só para o povo. Não vamos pôr isto de ninguém. Mas tu mas tem aula escrita de professora, eu. Sim. Ah, tu mas é aula escrita de quê? O meu nome é Miguel Falta, já me doímos para pés. Por acaso também já acabei a disciplina de literatura, mas foi pontualmente. A minha área é o teatro aqui na escola. Embargo-me a formação inicial seja como professor de primeiro discípulo e até como professor de português. Fui durante 10 anos. Portanto, estou à vontade e sinto-me muito bem a colaborar no mestrado didático da língua, porque também tenho alguns anos de experiência como professor de língua. E estou muito entusiasmado por afinar aqui esta disciplina em parceria com a professora de encarnação, com quem também tenho trabalhado bastante. Nós temos aqui na escola desenvolvido nos últimos anos o conceito de animação de histórias. Não somos os únicos a desenvolve-lo, mas, digamos que as dimensões que atribuímos têm alguma especificidade aqui na escola. Começou por ser, em 2007, 2008, um módulo das disciplinas obrigatórias, de teatro. Depois, em 2009, 2010, criámos uma opção para a licenciatura de educação básica, a opção de animação de histórias. Passou a ser uma das opções mais escolhidas pelos alunos. Criámos, depois, em 2014, 15 uma pós-regulação em animação de histórias. Portanto, isto faz parte do percurso que temos vindo a desenvolver em torno deste conceito, de como o temos desenvolvido e de como temos integrado outras áreas da escola também no desenvolvimento deste conceito. Em 2008, 2009, a nossa área passou a designar-se de teatro, não na perspectiva de formarmos artistas, de maneira nenhuma, estamos numa escola superior de educação, mas sempre na perspectiva do teatro na educação. Na perspectiva de que este grande chapéu prevê várias metodologias. Uma das metodologias é a expressão dramática, mas o teatro na educação não se esgota só na expressão dramática. Há outras metodologias até viradas mais para o espetáculo. Há produção de espetáculo, mesmo com crianças. Projetos de teatro podem chegar a pequenos espetáculos. E isso não cabe, digamos, no conceito de expressão dramática. Portanto, aqui na escola nós designamos por teatro esta área que visa proporcionar o contato, a aprendizagem com a linguagem do teatro. Não na perspectiva artística ou meramente artística de formação de artistas, como digo, mas na perspectiva de trazer para o território pedagógico, para o território artístico, as ferramentas do teatro enquanto linguagem. Portanto, pressuponho, há atos de natureza performativa e hoje já vamos experimentar a segunda parte. Há algumas dessas experiências. E, portanto, essas experiências são da parte de quem faz, mas também da parte de quem existe. Essa experiência da parte de quem existe do espectador, do fruidor, essas experiências de fruição, são também muito relevantes. porque, nessas experiências de definição, nós vamos aprendendo a lidar de outro modo, através destas estratégias performativas, a lidar de outro modo também com a literatura. A literatura não é só aquela que nos surge através dos livros, digamos, no formato mais convencional. A literatura tem outros formatos e estas estratégias mais performativas também nos levam ao contacto da literatura por outras vias. E também é interessante conhecê-las e explorá-las. Portanto, temos aqui, sobretudo a linguagem do teatro, como no caso da Formação da Igreja, mas também outras linguagens artísticas. Hoje já vamos, de uma maneira muito leve, muito superficial, no fundo, vamos tocar uma outra dessas linguagens. Mas também entramos nos territórios da literatura, da promoção do livro, da mediação leitora. Portanto, no fundo, preocupações que acodem a quem se interessa pelas questões da literatura e do ensino da língua, então, aqui, beneficiando, digamos, de tudo que as linguagens artísticas também podem fazer. Há uma autora que eu gosto muito, uma canadiana, que se chama Hélène Beauchamp, que diz que muitas vezes é através do teatro, e aqui vamos também andar muito pela linguagem do teatro, que às vezes é através do teatro, ou das aulas de teatro, que as crianças descobrem que o professor, afinal, também tem corpo. Porque às vezes o professor está tão à distância, que só numa aula de teatro é impossível estarmos muito à distância, mais cedo ou mais tarde vamos acabar por nos tocar com toda a naturalidade. Portanto, isso tem, com todas as vantagens que isso tem, do ponto de vista relacional, e de ultrapassar uma série de problemas, mesmo entre as crianças, a vários níveis. Mas, muitas vezes, é na aula de teatro que nos apercebemos que não somos só cérebro e mão a escrever. Somos um corpo inteiro que também comunica. Isso é fundamental. O que é a disciplina? Tem duas partes. Portanto, uma parte escrita, que é o comentário que eu acabei de dizer. Portanto, será até dia 29 de novembro. Eu, por mim, as pessoas poderem ver com a professora Carolina, não tenho urgência nenhuma em que acabe até dia 29. Está bem? Uma vez que a disciplina vai continuar até janeiro. Portanto, se der jeito aos colegas, a data de entrega do comentário. É certo que estamos a falar de dois textos, que são relativamente pequenos, e de um comentário que também é relativamente pequeno. Mas, para se fazer um comentário algo pensado, refletido, ainda que curtinho, convém também ter tempo, para cada colega poder pensar um pouco, etc, elaborar o seu pensamento. Esta é uma parte, está bem? Um comentário escrito tem uma página à quadra. A outra parte é um trabalho prático, que hoje vou lançar no final da nossa aula prática, para ser, na ótica do professor que anima histórias para as crianças, para ser apresentado na aula 29. A aproveitarmos as nossas aulas presenciais. Mas, é sobretudo, pode ser um pouco pensado fora, mesmo à distância, por e-mail, por telefone entre vocês, mas vamos ter a oportunidade de cada animal, ainda que ter algum tempo, para preparar, enjuntos, etc. Isto não é um espetáculo acabado. Estamos à procura de estratégias, digamos, em processo, nós estamos a fazer espetáculos acabados. A animação de histórias para apresentar alguma produção. Processos de trabalho, nós estamos aqui a experimentar. Portanto, não são processos acabados, são processos em construção. Tudo isto é encontrado na plataforma e o segundo módulo, que é a distância. Portanto, com a parte de leitura, que é a parte do comentário. E eu fico ao compromisso de ir convidar com a coordenação do curso o prolongamento do prazo de entrega do trabalho de escrita. Isso é importante. Só é ter um tempo de investigar. Claro, claro. Muito bem. Olhem, não se esqueçam que um dos textos, um dos textos é mesmo curtinho, está lá curtinho mesmo, o outro é um livro inteiro, mas apenas para o nosso trabalho serve um dos capítulos, está bem? Que são 10 páginas ou 12 ou qualquer coisa assim. Mas ficam com o livro, porque se tiverem algum tempo ou quando tiverem, ao longo do curso, pode ser que haja lá outras partes do livro que vos interesse. nomeadamente sobre a literatura, sobre outras áreas artísticas, sobre questões ligadas à criatividade, etc, etc. Está bem? Colegas, questões que tenham? Dúvidas? Perguntas? Não? Diga, Sandra, se faz favor. Eu queria saber se esta actividade, se nós escolhemos uma obra... Vou dizer isso na outra aula, mas são. Vão ser. Está bem? Vão ser. Está bom? Então, são mais ou menos 7 e 5. Encontramos-as no Mais Tardar 20 para as 8. Todos juntos lá na sala 222, está bem? Que é aquilo que eu leio piso. Até já e obrigado. Estão passando. Estão passando. Estão passando. Está bem. Às, não. Cheira. Estão passando. Parece uma bimba. E eu com as mães da minha filha. E eu com as mães da minha filha. E eu com as mães da minha filha. Para refletirmos um bocadinho. Para avaliarmos o trabalho que devemos desenvolver. Para fazermos uma síntese que é fundamental. Esta parte inicial é ótima para nós relembrarmos o que já fizemos. Lembrarmos, quando trabalhamos com crianças. Uma ou duas regras essenciais para o funcionamento da nossa sessão. A única regra que eu vos vou pedir é que aguardem as instruções. Não falem sem as instruções surgirem. Tendem que moderar o ímpeto que todos temos. Deixem que isso surja. Vão surgir essas instruções para poderem comunicar. Para que possam estar a fluir ao máximo e atentos a tudo. Como é que isto vai processar? Vamos fazer só que sim um aquecimento muito ligeiro. Para pôrmos o corpo a mexer. E depois, basta ouvir a minha voz. Eu vou dando indicações. E depois vamos fazer basicamente dois exercícios. Uma técnica de teatro que se chama de formas animadas. Vamos fazer um exercício mais corporal. E outro sim, muito centrado nas formas animadas. A partir de objetos. Vamos partir de duas histórias. A segunda não é bem uma história. Depois vamos refletir sobre isso. Mas potencialmente poderá dar uma história. Porque as histórias não têm que ser. E é isso que eu também venho aqui convosco. Tentar desconstruir. É outra dimensão desta unidade. Não tem de partir sempre da literatura escrita. Do álbum ilustrado. Ou da história fixada em papel. Ok? Essa é a parte mais da professora encarnação. E aqui venho-nos construir um pouco essa parte. Para percebermos. Nos lembrarmos. Todos sabemos. Que há outro tipo de textos. Primeiramente textos orais. Da tradição oral. Da narração oral. Frases. Curtas. Palavras. Isoladas. O que nós quisermos. Que podem funcionar como indutores. Da criação de histórias. E da animação de histórias. O que é isso? Peço-vos que mantenham o silêncio. E agora. Eu dou-me desta imagem. Para começar. Vamos brincar só um bocadinho. É como se estivéssemos lá embaixo. Na Baixa Flisboa. Há muita gente a passar. Mas para os nós conhecemos. Portanto, não vamos interagir com elas. Está bem? Estamos lá. No meio da notidão. Vamos andar despertos pela sala. Ok? Não precisam de olhar para mim. Vamos começar. Vamos começar para lá. Está bem? Agora, peço-vos silêncio. Se eu se concentrem em vocês. Reparem que eu não vou dar instruções precisas a nenhum dos colegas. Vou pedir-vos que se concentrem e procurem na vossa postura corporal o melhor resultado. Está bem? Começando pela concentração. Atenção à postura corporal. Os braços descontraem tal e no corpo. Sem sermos atrás das costas, com os bolsos, descontraem os braços. Tentem sentir que têm as costas direitas. Os ombros nivelados. Tentem encontrar o vosso ritmo habitual de andamento. Nem muito depressa, nem muito devagar. O vosso ritmo habitual. Estamos agora a tentar esquecer o que está lá para trás. Lá para fora. Está bem? Vamos nos concentrar um bocadinho. Vamos olhar em frente. Quando eu bater uma palma, os colegas vão imobilizar-se imediatamente. Ok? E constatam-se. Eu estou precisando de fazer este tipo de exercícios com os nossos clientes. É importante o seu corpo a reger para sentirem o espaço. Para se relacionarem de forma diferente com eles próprios e com os colegas, em contexto de sala. Vão antecipando as instruções. Para que eles se programem no sentido de as executarem. Está bem? Portanto, já sabem que quando eu bater uma palma, vão imobilizar imediatamente o corpo, o movimento. E vão manter-se estáticos. Não, era uma palma. Ok? A canção vai haver nas restragas. É isso. Concentrem-se bem. Não falem. Está bem? Mantenham a vossa concentração. Postura corporal. Costas diretas. Com os colegas lá, para lá e para frente. Isto também coloca-vos aqui os do ponto de vista do equilíbrio. Muito bom. Duas palmas é para retomar o movimento. Ok? Perfeito. Muito bem. Boa. E retomar-se exatamente o movimento. Muito bem. Boa. Tente interromper imediatamente. E quando retomamos, retomamos o movimento que interrompemos. Ok? Muito bem. E agora vamos acrescentar outro sinal. Um estalo de dedo, assim, é para andarmos à reta guarda. Está bem? Então, o que vou fazer agora? Olá. Andar à reta guarda. Não se preocupem se forem encontrar algum colega e nem precisam de falar, nem de desculpa. Está bem? Estamos automaticamente desculpados. Mantenham, mantenham a posição. É andar à reta guarda. Ok? Foi o movimento que interrompemos. Ok. Foi o movimento que interrompemos. Vou dar-vos outra oportunidade para brilharem. Ainda não conheciam este sinal. Mas interrompem-se. Isso é importante também, muitas vezes acontece. É acrescentarmos sinais que não estão combinados, mas que são muito semelhantes, quase o inverso, quando nós precisamos de fazer movimentos que ainda não estavam combinados. É interrompem-se. Muito bem. Então, vamos, este é para andar para a frente, que ainda não tínhamos. Ok? Isto está quase perfeito. Quase perfeito. Quando eu disser agora, lá estou a antecipar, quando eu disser agora, vamos tocar o mais rapidamente que nós conseguirmos, vamos tocar em alguém que tenha uma camisa aos quadrados pretos, pretos, brancos e cinzentos. Agora. 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 Voltamos a dispersar. Ok? Em silêncio. Voltamos a dispersar. Continuamos. Vamos começar. Quando eu disser agora, vamos tocar em alguém que tenha uma peça de roupa branca. Só quando eu disser agora. É só quando eu disser agora. 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 Voltamos a andar dispersos pela sala. E isso não se desconcentra. Está bem? Ao mesmo tempo estamos olhando bem para aqueles que nos rodeiam. Às vezes não andamos bem. Mesmo as crianças. Quando nós dizemos. Aquele meu colega que tinha a camisola rosa. Aquele teu colega louro. Eles também se lembram bem. Às vezes nós próprios. Com tantas crianças. Pouco e pouco vamos conhecê-los melhor. Mas. Este contacto mais cultural. Mais visual. Voltar-nos até cima ao outro. Também é muito importante. Quando eu disser agora. Vamos dar um forte abraço. Um forte abraço. Para aqueles mesmo. Não nos esquecemos. Nas próximas horas. Ao único homem adulto que esta turma tem. Ao único homem. O homem. Que a turma tem. O Bruno. O Bruno. Agora. Ok. Andamos dispersos. Talvez na sala. Estavas sentando muito. Olha. Mantenham. Mantenham. Mantenham silêncio. E balanços. Olha. Proponho-te-se agora. Mas há que ser um bocadinho. Estás a ficar aconchegados. Proponho-te-se um abraço mesmo especial. Este é muito especial. Não é a mim. E há o António. Eu acho que o António. Tive todas as semanas. Várias vezes. Com a mamãe. Acompanhar. Tem sido uma companhia fantástica. Merece um abraço mesmo daqueles... Especiais. Agora. Agora. Andamos dispersos. Quando eu disser agora formamos rapidamente 4 grupos. Ok? 4 grupos. Não pode ser 5 nem 3. Tem que ser 4. Agora. Voltamos. Passamos. Passamos. Exerceleira um quinto daquele par que se não vai cuidar a bocadinho. Sim. Quando eu disser agora vamos outra vez formar-lhe esse par. É um exercício de memória. Que é muito importante. Porque você anima as histórias. Está bem? É um exercício da memória. Agora. Está bom. Andamos. Novamente. E quando eu disser agora. Vamos. Fazer uma roda. Uma única roda. Exatamente nas posições em que estávamos na roda inicial. Acham que são capazes? Então vá. Agora. É fantástico. Um dos requisitos fundamentais para se animar numa história é a memória. A memória é fundamental. Eu vou ler um texto. Que é um texto da tradição oral. Uma recolha de Teófilo Braga. Isto está registrado em livro. Mas também encontro na internet. porque há um site que divulga muito textos recolhidos, entre outros, por Teófilo Braga, mas também por outros autores, a Carolina Miguel de Vasconcelos e muitos, muitos outros. Adolfo Kwan, etc. Portanto, o Diaco Merti, também, aliás, vamos trabalhar depois também com textos recolhidos por eles, o Lopes Gracia, etc. Portanto, tudo autores que se interessaram muito pela investigação da tradição oral e pela recolha e pela fixação desses textos. Portanto, eu vou ler-vos. Reparem que nós estamos a pegar um texto com ilustração para estarmos logo a mostrar a ilustração. Hoje não vamos trabalhar aqui com ilustração. Poderíamos, mas não vamos trabalhar com ilustração. Portanto, eu vou ler-vos este texto e depois já vos digo o que é que nós vamos fazer a partir deste texto, está bem? O texto chama-se Sempre Não, possivelmente até o conhecem. Sempre Não, conhecem. Um cavaleiro, casado com uma dama nobre e formosa, teve de ir fazer uma longa jornada. Receando que acontecesse algum carro desagradável, enquanto estivesse ausente, fez com que a mulher lhe prometesse que, enquanto ele estivesse fora de casa, diria-a tudo não. Não! Assim pensava o cavaleiro que resguardaria o seu castelo do atrevimento dos páginas ou de qualquer aventureiro que por ali passasse. O cavaleiro já havia muito que se demorava na corte e a mulher, aborrecida na solidão do castelo, não tinha outra distração se não passar as tardes a olhar para longe da torre do migrador. Um dia passou um cavaleiro todo galante e cumprimentou-me. Ela fez-lhe a sua mesura. O cavaleiro, fila tão formosa, sentiu logo ali uma grande paixão e disse — Senhor, toda a formosura, consentis-te que descanse esta noite no vosso solar? Ela respondeu — Não! O cavaleiro ficou um pouco admirado da segura daquele mal e continuou — Pois, creis que seja bonito os lobos ao atravessar a serra? Ela respondeu — Não! Mais pasmado ficou o cavaleiro com aquela mudança e insistiu — E creis que vá cair nas mãos dos salteadores ao passar pela floresta? Ela respondeu — Não! Bom, começou o cavaleiro a compreender que aquele — Não! — Não seria, talvez, senão um sermão encomendado. E virou-se-nos perguntas. — Então, fechais-me o vosso castelo? Ela respondeu — Não! — Recusais que pernoite aqui? — Não! Diante destas respostas, o cavaleiro entrou no castelo e foi conversar com a dama e, a tudo que lhe dizia, ela foi sempre respondendo — Não! Quando no fim do serão se despediam para se recolherem das suas câmeras, disse o cavaleiro — Consentis que eu fique longe de vós? — Não! — E que me retire do vosso quarto? — Não! — Bom, o cavaleiro partiu, depois de uma longa noite, e chegou à corte, onde estavam muitos vidalgos, conversando ao Braseiro e contando-lhes suas aventuras. Coube a vez, ao que tinha chegado, e contou a história do Não. — Vamos formar os quatro rubinhos, um a cada cara, e um a cada, e sem mais nada, não seja as potencialidades do corpo e da voz de cada um, vão combinar como é que, como se todos fossem um só, o cavaleiro, e estivesse na corte, como é que iriam comunicar à corte? Aquela história do Não, que tanto nos tinha intrigado, ok? Portanto, vão contar, a uma só voz, como se fossem um só, mas sempre quatro, cinco ou três, o elemento do grupo, essa história. Mas não vão estar aqui o resto da noite a contar a história. Vão tentar que seja contada de uma maneira muito sintética, muito breve. Cada um só pode intervir duas vezes. Uma vez, através de uma frase cuja, e outra vez, através de sons. Estou fazendo sons. Interjeições, com o nome adupeias, não podem usar palavras. Ok? Imaginem que eu digo, e ela disse... E depois aconteceu, e cada um só pode intervir duas vezes, nessa forma como vão contar na corte o que aconteceu com aquela dama, mas nessas duas intervenções, todos têm de ter duas intervenções, não tem de ser, começa aqui e depois, pode ser intercalado. intercalado, é isso que cada grupo agora vai combinar, como é que vai contar essa história. Numa fala, digamos assim, pode usar a palavra muito curtinha, poucas palavras. Vamos tentar sintetizar ao máximo a história, a ideia. E numa segunda interjeição, pode ser primeiro o som e depois a fala, ou também a combinar. Sendo que cada elemento do grupo só pode intervir duas vezes, uma vez com o texto, digamos assim, outras vezes com o som. Outras vezes com o som. Perceberam? Vamos formar os grupos? Então vá. Vamos ter um... Vamos agora apresentar aquela parte em que nós ficámos de preparar em grupos, os quatro grupos. A continuação da história do Sempre Não, que é uma história tradicional, uma recolha de diófilo praga. E ficámos uma parte em que o cavaleiro chegou à corte e vai contar as suas aventuras amorosas com a dama na corte, onde também está o rei. Olhem, colegas, penso a vossa atenção, o vosso silêncio. Os grupos já estão numerados, um, dois, três, quatro, vou apresentar à vez. Portanto, já temos aqui uma espécie de espaço sério. Peço aos colegas que se posicionem virados para a plateia, que está organizada em meia lua e que apresentem... é um trabalho essencialmente corporal e vocal, não vamos a utilizar adreços, e que apresentem a vossa versão do final da história do Sempre Não. Bem, vocês não imaginam onde é que eu passei a noite. Vocês nem sabem. Encontrei uma princesa, que a tudo o que lhe perguntava respondia Não! Mas consegui dar-lhe a volta. E com ela pernoitei. Não! Atenção, gente, à história que vos vou contar. Sabem lá o que eu vivi? Uuuuui! Tomeci uma donzela que a tudo dizia não. E catapão, quando bem percebi, inverti a situação. Oh! E com esse ser tão belo, consegui dormir no castelo. Uuuuh! É tudo verdade, meus senhores, pois eu não sou um altrabão. Dormi com ela e foi cá um noitão! Eu vi uma dama, e oh! Era a dama do nau. Oh! Até que eu voltei lá a dormir. Uuuuh! Imagina ouvindo! Uuuuh! 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 Vinha eu ao caminho da corte. Vio no castelo uma dama boa, 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 boa. Que a tudo dizia não. Hum, hum. Imediatamente percebi que estava formatada para dizer sempre... Hum, hum. Então resolvi perguntar-lhe, tudo ao contrário, se esta dama terá a coragem de me deixar dormir junto com os lobos? Hum, hum. Hum. E a tudo a dama me continuou a responder. Hum, hum. Foi assim que passei uma noite de arromba e passei o resto da noite a ouvir... Hum, hum. Hum, hum. 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 Eu peço a vossa atenção para algumas premissas deste trabalho. A primeira é que usem todos os objetos do kit, do conjunto que eu vou dar a cada um dos grupos. Ok? Os objetos que eu vos vou dar são, na sua maioria, eu diria quase todos, objetos que se podem encontrar, de uma exceção ou outra, eventualmente, são todos objetos que se podem encontrar numa escola e numa sala de aula. A maior parte deles. Ou pelo menos numa escola. Porquê? Para desfazermos um pouco a ideia de que, para se fazer uma animação de histórias, precisamos de recursos extraordinários, que às vezes não temos e, como não temos, não enverdamos por este tipo de técnicas ou de estratégias ou de abordagens. Nós, do nada, como acabámos de ver, a não ser o nosso corpo e a nossa voz, podemos fazer muito. O essencial é um corpo e uma voz. Mas aqui vamos usar alguns objetos. Portanto, peço a vossa atenção para a forma como os manipulam. O que vão construir, o que vão criar, vai ser necessariamente curto. Penso numa apresentação breve, cerca de um minuto. Vão ter mais ou menos meia hora para a preparar. Se conseguirem em menos tempo, ótimo. Mas vão ter mais ou menos meia hora para a preparar. Os indutores, digamos, os pontos de partida vão ser os próprios objetos. Vai ser uma frase, um pequeno texto que eu vou distribuir a cada grupo. Esse texto são partes de canções do cancioneiro popular português. Que vão conhecer, se não todas, pelo menos algumas. Ok? Portanto, reparem que não vão ilustrar a canção mesmo que a conheçam. Vão partir daquele seto da canção, daqueles dois, três versos, para se inspirarem e contarem uma história. Está bem? Podem contar a história usando a fala ou sem fala. Apenas com manipulação de objetos e em silêncio. Está bem? Dentro do conjunto de objetos, há também, em todos, uma fonte de luz. Nós agora vamos fechar a caixa, o pano preto. Portanto, vamos ficar mais... Não já. Já vão preparar. Mas, quando os trabalhos já estiverem mais avançados, vamos fechar o pano para criarmos uma zona de iluminação mais favorável à animação de histórias. Portanto, todos os grupos vão ter uma fonte de luz. Sejam candeeiros, seja um retroprojetor, seja uma pilha, o que for. Portanto, todos vão ter uma fonte de luz. Todos vão ter uma caixinha de música para que possam criar determinado ambiente. Não quer dizer que não possam criar outras sonoridades. Vocais, com o próprio corpo, devia entenderem. E um dos desafios é, porque sobretudo quando trabalhamos com crianças, temos sempre tendência para embelezar muito e para os finais felizes. Eu aqui vou desafiar-vos a que a vossa história tenha um final triste. Está bem? Há dúvidas sobre isto? É muito importante que as crianças também lidem com os finais tristes, com a tristeza, com os aspectos que correm menos bem e que isso também seja naturalmente conversado, discutido, abordado. Ok? Seja o que for. Don N Bernbergue da Roba Uma História Bom opaqueira Vocês no Reino Viver 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 Mas podem ter Também podemos que vocês precisarem Nós Sayão Não Mas não façam Pessoas Não vem Pretindo ão Viver Administração restaurants Jungs O que é que o público vai selecionar, para ver bem a vossa animação, e aí atrás vai precisar de banho frio, está bem? Ok. Não tem senão mais cá. É a garrafa. Ah, está bom, mas... A ideia é que tu usas as coisas de outra maneira. Não é fazer som, ou tipo sobrar lá para dentro. Não é? Não. Por que a garrafa não é um monstro, não é nisso? Até cresceu. Ah, por que eles pensavam que era uma coisa pequena, mas de repente cresceu e... Mas como é que nós fizemos? Não. Mas há narrador? Não, não. Não, não. Não, não. Então vá. Mas vamos sempre. E se eles tiver a fazer isso? E alguém diz? Ao mesmo tempo. E há uma garrafa. Ah, sim. Não. 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 Criaram a história. Tentem que seja uma coisa muito circunscrita a um espaço pequeno, não se dispersem muito do espaço. É isso, concentrem-se mais no espaço, para que o público fique aqui quase à roda. O coisinho é muito olhar para a forma como manipulam os objetos e que impõem esses objetos. Fazem aqui à roda da tebeira como coisa a essa história. Quase. E onde é que o público se posiciona? Sabe qual é o problema? Com os objetos que temos. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Sim, sim, a atenção. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, eu quase vi a minha amiga que sou arranhada. Ah, foi claro. Era igual rei da Turquia. Que ao ver que o conto com ela dormia, o decapita em pleno dia. Música Ao romper da bela aurora, vem a pastora a caminhar. Traz o coração partido. Sente-se incapaz de amar. Chorou, chorou, e tantas lágrimas chorou, que um rio acabou por formar. E nele se foi afogado. Com esta história de amor, não vale apenas chorar. Diga-nos só rapidamente quais eram os vossos indutores, os materiais de partida para a história que criaram e animaram. Então tínhamos as frases do poema ao romper da bela aurora, vem o pastor da choupana, vem gritando em altas vozes, muito padece quem ama. É uma estrofe de uma canção do cancioneiro popular português. E objetos, o que é que tinham? Uma tesoura, cartilinas e uma caixinha de luz. Um dos três... Cestos. Cestos. Eu já ouviu o pan. E um retroprojetor, uma fonte de luz. E o pan. E o pan. Ok. Obrigado. Passamos ao grupo dois. Já lá vem o sol nascendo, já lá vem o claro dia, e o conde da Alemanha, Espinxon, com a rainha dormia. Mas, às oito horas é pronto. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Chega o rei da Turquia. Ding dong. 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 Já lá vem o sol nascendo, já lá vem a claveria e o conto da Alemanha com a rainha dormia, mas às 8 horas em ponto... Portanto, também é uma estrofe de uma canção do cancioneiro popular português e depois tem aquela frasezinha que, no fundo, induz a que continua em a história. E objetos? O que é que tínhamos neste grupo? Tínhamos o pano, tínhamos estas duas caixinhas, a caixa de música, a faca, a laranja, a ruma, a maçã... E o retroprojetor, que é a fonte de luz, todos têm. Ok, obrigado. Passamos então ao grupo 2. Vão passando e a mãe não vai chegando. Dorme, dorme, meu menino, que a mãezinha logo vem. Uma caixinha de Belém. E as horas iam passando. E as horas iam passando, já é a frase que dá a ligação e que ali inserimos. Mas a primeira estrofe também é de uma canção do cancioneiro popular português. Muito bem. E objetos? O que é que tinham, por favor? Tínhamos uma saia, tínhamos um baú, tínhamos umas bolinhas... As canininhas que eram passado o tempo, o hotel, o novelo de lã que era a criança e o foco de luz e a caixa de música. Exatamente. Ok. Obrigado. Passamos então ao último grupo. Até que certo dia, num dia de sol, um barco corajoso, por aquele lugar, decidiu navegar. Sem nada, receares. Até que... O terreno tudo tentou. Mas dele, nada sobrou. O barquinho ligeiro andava, ligeirinho andava no mar. Vem uma onda, empurra o barquinho, e o barquinho faz chapa no mar. De repente... Todos conhecem esta canção. Vem uma onda, empurra o barquinho... Muito bem. Tínhamos as folhas de papel, vários folhas de papel soltas. Agarrá-lo. A corrente... Qualquer idade? A caixa de música, que foi usada só no fim. O plano... E o lamininho. E as três lanternas. Exato. São os indutores. Portanto, são os indutores que este grupo tinha para criar e animar uma história. Que ainda por cima tinha de ter, como todos, um final mais triste. Não é? Ok. Olha, e muito rapidamente, enquanto eu vou acender a luz, vamos formar a nossa roda final para eliminar-nos. Está bem? Vamos dar uma cuidada aí que nós dois já arrumamos tudo. Está bem? Não é? 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 A ideia de também usarem fala, mas ao mesmo tempo usarem apenas sons monotopeias, etc. Também é no sentido de vos estimular a que uma história não tem que ser sempre contada com palavras. Pode ser contada de múltiplas maneiras, seja com sons, seja com luzes, seja com a que fizeram na segunda parte, com músicas, com objetos, mesmo sem usar a palavra, etc. Seja partindo de textos escritos, hoje temos livros maravilhosos, os álbuns ilustrados são exemplos disso e vejo muito nas escolas cada vez mais o recurso aos álbuns ilustrados mas também é importante não esquecermos toda a tradição da narração oral da literatura tradicional oral portuguesa, nomeadamente, daí ter trazido também alguns exemplos que foram explorados de maneiras muito diferenciadas do cancioneiro popular português é muito importante, as crianças conhecem, e os docentes também, conhecem várias às vezes já nem se lembram bem, e é uma forma de relembrar, de repegar esse material e de o trazer para dentro da sala de aulas, de atividades, e de o recriar, de o reinventar e de o explorar de múltiplas formas As pequeninas em jardim de infância aderem muito bem a esta técnica Houve um grupo, aliás dois, que de alguma forma também entraram no teatro de sombras com as projeções de sombras, o que é muito estimulante para as crianças é das técnicas a que as crianças costumam aderir mais porque está muito próxima da animação quase em cinema que é de ver as imagens projetadas e se também se puderem experimentar, verificarão que as crianças adoram e é muito estimulante para elas criarem também através da técnica do teatro de sombras e que é uma técnica que tem inúmeras... Também de dúvidas, de situação e de tudo, muitas vezes acaba por ter o papel mais importante Além de tudo o que já foi dito, esta parte da cooperação, da inclusão, é muito bom Claro que neste momento já estou aqui a falar para profissionais com, em alguns casos, muita experiência e em outros casos com alguma experiência profissional Há questões que eu já nem estou a abordar porque já parto do princípio de que são óbvios Eu referi agora à questão da integração, da inclusão, é óbvio, numa atividade, qualquer que seja por mais simples ou por mais complexa que seja, todas as crianças participam e cabe-nos encontrar estratégias diferenciadas para integrar as crianças mesmo aquelas que, à partida, poderão tirar alguma dificuldade que as limite mais mas encontramos formas de... Ou aquelas que não querem Ou aquelas que não querem, será de outro nível, está bem E as que não querem, nós temos sempre de encontrar também formas diferentes Porque um trabalho como este, também tem muitas fugas, muitos pontos de fuga Permite maior exposição, mas também outras formas de participação do trabalho sem se exporem Sei lá, imagine que há crianças que querem participar, mas naquele momento não querem intervir Não querem narrar, não querem animar, não querem aparecer Mas podem ajudar a construir, nós tivemos aqui grupos que, não sei se se aperceberam mas já tivemos aqui muita coisa ligando às outras áreas artísticas que estão Já houve aqui momentos de recorte, de outras construções Ou acende a luz, ou apaga a luz, ou põe a música a tocar, etc. Ou seja, mesmo para quem não quer aparecer mais, há formas de estar incluídas no trabalho Resguardando-se Aliás, um dos pontos positivos das formas animadas em geral Não só do teatro de sombras, mas do teatro de objetos, das marionetas, etc. É que tanto permitem exposição, como permitem o participante, manipulador ou não, ficar mais resguardado Mesmo quando estamos a trabalhar marionetas ou teatro de sombras, normalmente estamos na penúmero Nós estamos escondidos atrás de um fantocheio, etc. Ou atrás de uma marioneta, portanto há muitas possibilidades de não nos expormos tanto Claro que, voltando à questão, as razões que levam uma criança a não querer são inúmeras Estou a partir do princípio de que não querem porque não se querem expor Mas, às vezes, até não querem porque estão com a vida, não lhes apetece, estão zangados, etc. Também temos de tentar perceber isso no contexto em que intervimos Colegas, retomando o início da nossa aula há três horas e meia atrás Trabalho para dia 29 O que eu vos proponho, agora já com muito mais margem para voarem É que, se quiserem, partam técnica do teatro de objetos Ou do teatro de sombras, se preferirem Partam de uma história escolhida por vocês a que quiserem Se conseguirem ir à tradição oral Ótimo Ótimo porque, imagino que com a professora encarnação Estejam a incidir muito na literatura escrita Ou no álbum ilustrado, etc. Mas, tem que ser uma história que vos interesse Pode ser um livro, se quiserem, um álbum ilustrado Se for do vosso agrado Mas, se conseguirem ir à tradição oral também Ou à narração oral, enfim Portanto, vão escolher a história Uma história curtinha Já viram coisas pequeninas Muito poéticas Intimistas Estão a ver Definindo um espaço cénico Podem usar objetos, podem não usar Podem usar a fala, podem fazer sem fala Podem usar sonoridades Gravadas, feitas ao ouvido Resultam muito bem Agora um bocadinho mais pensadas, não é? Com materiais escolhidos por vocês Sejam construídos, sejam recolhidos Materiais que já existem, como estes Uma romana, uma mala, um candeeiro, o que for Pensem numa fonte de luz Nós cá temos estas Pensem noutras Que eventualmente queiram trazer Pode haver vários, sei lá, vários candeeiros Que se acendem, que se apagam, etc. Pensarão nisso Mas tudo coisas simples que nós temos na escola Nada excessivamente elaborado Está bem? Nessa aula nós vamos ter uma parte Para os colegas também trabalharem aqui Para prepararem aqui, vamos dizer, cerca de uma hora Uma hora e pouco para Algumas ideias que já venham trabalhadas Os materiais recolhidos, trazidos Vão conversando entre vocês E nesse dia trazem tudo E aqui numa hora e tal Conjugam e preparam Uma animação de histórias Assim deste tipo como acabámos de fazer Para apresentarmos aos colegas Está bem? Mas a comunicação de mensageiros Estão dando muito no seu canto Para trabalhar para dar um moço mensageiro Para fazer em grupo esse trabalho Mas grupo muito grande Como quiserem Não, os grupos são como quiserem Eu acho que é mais interessante Colegas, eu tenho noção de que têm dificuldade Por isso estou a dizer Por e-mail aqui quando estão um bocadinho No café, etc. Nos próximos dias Combinem o que tiverem a combinar No sentido de, olha, qual é a história? Quais são os materiais? Quais são este tipo Mas o resto A implantação em cena, digamos A preparação cénica da animação E se fazem aqui na próxima aula Vamos ter tempo para isso, está bem? Vão conversando entre vocês Qual é a história, quais são os materiais O que é que cada um traz E depois combinam aqui Está bem? A próxima aula que agora tem também Não, porque é daqui a 15 dias Ok? Obrigado a todos e até breve Obrigado pela vossa atenção Obrigado por assistir